Força, 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 tirar um vazamento de ar aí. Parecia um vazamento de ar aí, vamos ver o que aconteceu. Acho que vai ter que ligar lá pra achar onde é que é, né? Vai ter que fazer ar pra achar onde é que é, né? É trocada mesmo. 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 Também sabia que a gente tem aqui. Naíra e anteriores tem, né? Também está tá aí? A car regulated? Respiro? Respiro do que? Válvulas erguinhas, não é? É. Mas por que ele está vazando aí? Puxa o botão e ele solta. Ligado? Lá, vem. Lá do banco. Agora parou. A gente mexia rápido, com baseia direto. É sim. Tá bom. Puxa isso pra cortar. Puxa o botão. O celular que deixa o meio.